Estamos ao vivo. Boa tarde! Quero estar saudando o nosso público. Eu sou Augusto Ramaciotti, poeta, compositor e produtor fonográfico. Estamos iniciando mais um episódio do AR Podcast, o episódio de número 45, 45º episódio. Hoje, dia 26 de maio de 2023, agora exatamente 14 horas e 27 minutos, estamos iniciando um AR Podcast muito especial, porque hoje temos a honra e a alegria de receber Carlos Papel. Ele é cantor, compositor, violonista e produtor musical. Carioca, como eu, mudou-se para o Espírito Santo depois de vencer o 2º Festival de Música Popular Capixaba. Em solo, Capixaba tornou-se expoente da cultura regional, como demonstra os álbuns, o voo das tartarugas de 1994 e fora do eixo de 2011. Tem uma ampla jornada como profissional das artes, começando sua carreira desde os 13 anos. Já fez trilha sonora para o teatro, participou de inúmeros festivais e fez parte do grupo Fazenda Model. Seja muito bem-vindo ao AR Podcast, Carlos Papel. Obrigado, prazer. Muita saudação aí ao nosso público. Prazer enorme, né? No geral, eu mesmo, para todo mundo que está vendo a gente. Longa essa ficha aí. É, a gente caprichou. Quase que me convenceu que eu fiz isso tudo. Mas é... A minha vida é isso mesmo. Eu não paro de me mexer, né? A gente chegou aqui, a gente já falou, estou estudando. Estou estudando, tem um show para dirigir hoje no teatro, Sônia Cabral, da Caju e da Luísa. Molulo. As duas são compositoras. Eu vou enfatizar isso aqui, porque dentro da faculdade, na história da música e tudo mais, a gente está estudando o protagonismo feminino, que as mulheres foram escondidas pela história, né? Você vê... Infelizmente, né? É, exemplo, a irmã do Mozart, né? Que era uma... Era gênia o pai dele, por exemplo. Ele só saía com o filho. Aí ela virou praticamente copista. Uma mulher genial e também tocava muito compu, então. E, assim, tem vários outros exemplos durante toda a história de mulheres que foram escondidas. Cerceadas, né? Cerceadas pelos homens, né? Então, a gente acha até que como homem, como compositor, eu tenho... Isso como missão, assim, de estar puxando essa coisa, né? Esse debate, essa reflexão sobre o protagonismo feminino. É importante pra caramba. Então, hoje, no Sônia Cabral, quem estiver vendo a gente aí, quem estiver ouvindo a gente, hoje, no Sônia Cabral, Sônia Cabral ali em frente, Palácio do Governo, pra quem não conhece. Vai ter um show da Caju e da Luísa Molulo. É um show duplo. E fui eu que marquei esse show, que eu fiz o show lá no... Já gravei meu DVD, aí marquei esse show. Então, hoje, vou estar lá... Eu falo dirigindo, mas, na verdade, é uma direção coletiva, em equipe. A gente trabalha assim, a gente é backstage, a gente é bastidor. Quem aparece são as meninas e as canções que elas fazem, que são maravilhosas. Pra quem não conhece, tem muitas outras mulheres fazendo música aqui no Espírito Santo, por exemplo, no Brasil todo. Acho legal a gente enfatizar e conhecer o trabalho delas. Bacana. Papel, a primeira coisa que a gente tem uma curiosidade quando conversa com um artista da sua grandeza é saber o que te levou pra esse incrível mundo da música. O Tom Jobim falou, o saudoso Tom Jobim, falou que o que levou ele pra música foi o padrasto dele que colocou ele pra estudar música clássica e ele acabou virando Tom Jobim por conta disso. Com você, como é que foi assim essa... O que te despertou pra te levar pra esse incrível mundo da música? Uma parte da filosofia dos filósofos diz a arte vem antes do ser humano, né? Eu acho que a arte me levou pra música, a música me levou pra música, a mãe música me levou pra música. Se eu tivesse que ter escolha, eu tinha escolhido a música, mas eu fui escolhido por ela, eu acho. E, assim, muito antes de eu fazer... Qualquer música que eu faça ela já vem pronta. É uma arrogância, do compositor dizer ah, eu fiz isso. Na verdade, ele tem umas informações e não consegue explicar que informações são essas, né? Depende das crenças, da escolha de cada um, mas eu acho que a música ela é um espírito, ela é uma coisa que vem antes de você e ela te avisa, né? Te manda mensagem através de elementos melódicos, harmônicos, e até sonoros, e até o silêncio. Então, você... Tem aquela música do Paul Simon, né? Do song of the silence. O som do silêncio, né? E o Chico também falou o copo vazio também está cheio de ar. Tem uma série de referências, né? Desses grandes mestres, né? Que a gente aprende com eles. Claro. Enfim, mas eu acho isso. Eu tinha... Eu era garoto, três anos. Minha mãe fala que com três anos eu já cantava. Eu toquei acordeon com sete anos, depois fui aprender violão, toquei em banda, fui crooner de baile durante... Eu comecei com uns 14 anos de idade profissionalmente, em palco mesmo. Então, fui crooner de baile. O baile é uma grande escola. Naquela época, o baile era efervescente no Rio, né? A gente não parava, né? Era sexta, sábado, domingo, domingueira e feriado, né? Então, a gente estava sempre tocando. Enfim, então, desde esses 14 anos que eu tenho carteira de ordens de música, que eu faço música, que eu toquei em conjunto, meu conjunto se chamava Baby Stone, né? Engraçado pra caramba isso. Se chamava Baby Stone, né? Era mais ou menos um negócio da época, né? E, enfim, eu fiquei oito anos fazendo baile no Rio, lá na minha tenra idade, digamos assim. E foi uma experiência incrível. Mas, assim, eu vi aí que você estudou, né? Violino, né? Não, violão. Ah, violão. É, sempre foi violão. Violão. O acordeon, eu tinha uns seis, sete anos, minha mãe gostava demais, então eu aprendi acordeon. Mas eu, naquela época, eu não gostava de acordeon. Olha que absurdo. Eu acho, hoje pra mim, é o meu instrumento favorito. Mas eu tocava, e depois eu larguei pra tocar com raiva, não quis saber mais. Não é que todo mundo fala em violão. O violão é o instrumento do brasileiro, né? É o cara prático de você carregar, levar pras rodas, tocar violão. Então, acaba virando essa coisa. Dizem, né, que é o mais fácil de aprender e o mais difícil de saber tocar bem, né? É muito difícil. Tem esse comentário aí. É muito difícil tocar muito bem. Não vou falar de bem, só que é tocar razoável. Eu toco razoavelmente. Eu tenho colegas que tocam demais. E tem exemplos no mundo de pessoas que tocam muito bem, né? O pessoal do flamenco, né? O Paco de Lúcia, que a gente perdeu, era um gênio, tocar demais. Aqui nós temos o Yamandu, nós temos o Rafael, Sete Cordas, que era um cara maravilhoso, né? E morreu cedo também. Enfim, tocar como essas pessoas, vale em pau, é muito difícil. Isso é extremamente difícil. Então, o violão se torna até complicado pra você chegar nesse nível, nesse patamar, né? Isso. Você falou do Moza, né? O Moza é o pai que levou ele, né? Que também era músico. Tem alguém na sua família, antes de você, que se aventurou aí no mundo da música? É. Eu não acredito em esse agora DNA na música, na genética dos artistas. Eu não acredito nisso. Eu também acredito que qualquer pessoa pode cantar e pode tocar. É um negócio que na infância, né? Que alguém chega pra você e fala e você não canta bem, você canta mal, você é desafinado. E aquilo vai te perseguir. Entendeu? Então, se você faz isso com uma criança, ela não vai cantar. Eu tenho uma impressão que tudo que é criança canta, afinado, no tom, com ritmo. Isso não significa você ter aptidão pra música, mas eu acho que todas as crianças cantam naturalmente. se você botar uma criança dentro de um coral, porque ela é pequenininha, vai cantar. E no tom, e afinado. E daí vai pra frente. Então, acho que qualquer pessoa, mesmo que ela já tenha esse trauma, porque isso é trauma, na infância alguém chegou e falou e falou e falou, e esse garoto é desafinado, então ele não vai cantar mais. Eu tenho a impressão de, se ele crescer assim, mas se ele começar a se dedicar, ele vai aprender, ele vai afinar, ele vai cantar. Eu acredito nisso. A música é muito generosa, ela não vai privar ninguém de ter o prazer de cantar, nem que seja no banheiro. Você falou do saudoso Bader Power, que foi parceiro do também saudoso Vinícius de Moraes, que eu sou fã. É, faz falta. E poeta como eu, poetinha, e ele também parceiro lá do Toquinho, que foi aluno de violão do Paulinho Nogueira, que muita gente não conhece. Nossa, Paulinho Nogueira, um monstro, que o pessoal considera um exímio, tocador de violão, e compôs toda aquela canção menina. Você teve um grande mestre, uma grande inspiração? Eu acho que tudo que é brasileiro teve. O meu é o Francisco Buarque de Holanda, que eu tenho respeito profundo por ele, pela língua portuguesa. Eu tenho até uma teoria, que é que vamos jogar flecha aqui. Se o Bob Dilla ganhou o prêmio 9 de literatura, se o Chico Buarque estivesse nos Estados Unidos, o Bob Dilla era um compositor country. Porque o Bob Dilla, o Chico é um dos caras mais completos da língua portuguesa, junto com o Fernando Pessoa, com o Drummond, com outras... O Pessoa, as pessoas falam. Depois que o Pessoa escreveu, todo mundo mais ou menos... Ele era muito pleno na sua poesia. Uma referência, não é? O Chico é uma referência incrível em poesia, em música e literatura, que a gente pouco sabe, mas é fato. E o Chico não é só meu mestre, é mestre de muita gente, é mestre da nossa língua, da nossa língua portuguesa. Mas também aprendo com ele sobre vida, sobre sociedade, sobre ausência de preconceito, sobre compreensão de todas as diversidades, das outras escolhas. Então, o Chico me ensinou muito isso na música dele. O Chico é um cara que faz uma música para a mulher e ele vira a mulher para fazer a música para a mulher. Isso é extremamente complicado. Então, aprendi muita coisa com o Chico. Incomporar a alma da alma feminina, não é? O Chico é meu mestre, meu professor de música e meu professor de vida. Perfeito. E o Chico deu uma declaração muito comovente, dizendo que ele foi para a música, ele fazia música tendo como referência o Antônio Carlos Brasileiro, o nosso conhecido. Enorme referência. Tom Jobim, que fazia a música com esse paradigma aí, para o Tom Jobim, tipo, será que o Tom vai falar? Será que ele vai gostar? Então, assim, é uma coisa legal. Esse depoimento que o Chico deu para o Tom Jobim e você está dando para o Chico Buarque, isso é muito bonito, porque isso aí que mostra a grandeza do ser humano, de ver quem fez um trabalho e dar esse reconhecimento. É verdade. E quando o cara leva a pedrada da ignorância, aí, para mim, ele tem mais valor ainda. Aí o valor dele triplicou para mim, porque ele tomou muita pedrada dos boçais. Ele ganhou agora, recentemente, o prêmio Camões, que não pôde ser conferido a ele, porque o Bolsonaro não quis assinar. Ainda bem que ele não quis. E aí ele capitalizou dizendo exatamente isso. Foi o meu segundo prêmio. Você já pensou em ter um diploma assinado por ele? Que coisa terrível. Ainda bem. Exatamente. Tem uma sorte na nada do Chico. Foi o meu segundo prêmio. Ele não precisa de grana. O prêmio tem uma grana boa. Você sabia disso, não é? Então, ele recebeu agora e sem sujar o diploma. É a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo. Boa, Chico. Papel, como foi vir para a Vitória, já tem um tempinho, em 1981, participar do Festival de Música do Salesiano, se apaixonar pela cidade, ficar no Espírito Santo? Foi um amor à primeira vista? Como é que foi isso aí? Então, eu sou carioca de São Cristóvão, morei na ilha, como eu te falei. Eu tenho um monte de amigo bacana pra caramba no Rio, até hoje. Gosto do Rio, amo a minha cidade. Eu nasci lá. mas tinha umas coisas que eu não gostava, coisas de malandragem, levar vantagem em tudo, de algumas pessoas, não são todas. O carioca é muito legal. O carioca esperto. É um esperto e me aborreceu um pouco. Eu, quando vim pra cá, na verdade, o meu pai, você perguntou sobre a minha referência musical, de família, que eu falei que não gosto, não acredito no DNA, mas meu avô, ele era, meu pai era campista, meu avô também, meu pai já se foi. O meu avô, meu avô era, tinha a bonde puxada burro, que é antes do bonde elétrico. E ele tocava cavaquinho. O meu pai era celesteiro. Eu estou na música muito nesse caminho musical, porque meu pai gostava de celeste, minha mãe também gostava de música, mas meu pai me ensinou muito a serenata, essas coisas. Eu andava muito assim, com os regionais, tinha regional que tocava na minha casa, os caras feras, né? Isso aí me enquadrou mais ainda, me enquadrou na música. Bora, eu sempre estivesse, de criança já tinha um desejo. Eu sou exibido, gostava de palco, gostava de aparecer mesmo. Eu sou uma criança extrovertida. É, o artista é meio exibidão mesmo, na verdade. Então, é isso daí. E o Rio, aí o meu pai, ele me inscreveu no festival, em 81, aqui do Salesiano, que você falou. Na verdade, eu não queria vir no festival, não a Vitória. Vitória queria... Eu tinha estado em Vitória há pouco tempo, em 75, uma semaninha, voltei para o Rio e quase que eu voltei para cá, acabei não voltando. Mas, em 81, antes, o meu pai, ele queria que eu viesse aqui e eu não queria. Eu estava tocando em teatro e tal. Eu sempre fui pior de festival, mas eu estava cansado já de festival. Aí, o meu pai roubou minha carteira de identidade, escondido de mim, tirou a Xerox e me inscreveu no festival, meus meus dados todos. E ele é o meu primo, Alcione, que é aqui, de Vila Velha, da Praia da Costa. Te fez essa surpresa, né? É. E eu classifiquei para o festival. Aí ele falou para mim assim, o meu pai, ó, você está classificado no festival. Falei, como assim? Falei, não, nós botamos você lá, pegamos a identidade e te explicou, né? Vai ficar ou vamos lá? Falei, ah, vamos embora. Você vai para cá passar, vamos embora. Aí, viemos para cá em 81. Cheguei aqui, em Vitória, o festival era uma proporção enorme. Foi organizado pelo Pedro Barcelo e tinha cobertura da Gazeta, na época, em 81. Realmente, eu me assustei. Lá é um ginásio e uma acústica ótima, o Dom Bosco, né? Ele é todo trabalhado em volta, a acústica. Eu falei, caramba, camarim, tudo direitinho. Falei, que isso? Era um festival que não é comum. Eu participei de muitos festivais, Muriáé e tal, mas que eram bons festivais. Na TV Rio, também no Rio e tal. Mas aqui, o daqui era diferente. Eu falei, caramba e tal. Aí, bom, participei do festival, eu e meu irmão tocando violão, música Porra do Sol, chama-se, era uma música engajada. E a pior que a música até hoje, ela voltou a... Era uma música panfletária por causa da ditadura militar, mas ela voltou hoje com toda a força. Impressionante. A gente passou por aquele período, né? Eu não lembro, eu tenho perda de memória, não lembro desse período agora, quatro anos para trás. sombria aí, né? É, sombria. E aí, essa música voltou, como eu estava falando. Mas, na época, eu e meu irmão de violão e todo mundo de banda, essas coisas, ocorre que tem um problema de som, essas coisas todas. A gente tem um festival de música, é poesia e música. Quem está no Júlio analisa isso. A gente deu sorte porque a nossa música ficou muito mais evidente, que é só violão. e eu ganhei, surpreendentemente, eu ganhei o festival. E aí, como eu ganhei, o Pedro Barcelo, que foi quem organizou o festival, virou um grande amigo meu, ele me levou, me sinceroniou por Vitória. Eu fiquei realmente apaixonado por Vitória, porque, numa noite, a gente foi nos dez bares e, cada bar que a gente ia, as pessoas tinham ido ao festival. E aí, fiquei ficando amigo, muito rápido. E aí, comecei a vir aqui esporadicamente. Em 81. Em 82, eu fiquei direto. Estou aqui até hoje. São quantos anos aí? 41, né? É. 41 anos que estou aqui. É isso? É. 41 anos. Então, eu sou mais capixaba do que carioca, com muito prazer, porque o Espírito Santo precisa de muito mais gente para defendê-lo. E a gente está aqui na fronteira. Meus amigos do Rio não compreendiam como é que você saiu daqui para ir para lá com a carreira artística que lá é mais afastada. Hoje não tem mais esse negócio de distância. E eu vim para cá consciente, já tinha gravador, já tinha gravado dois discos. Eu vim consciente que eu precisava fazer parte do movimento pela cultura e pela música daqui. Então, para mim, foi uma tomada de decisão muito assertiva. Bacana. Papel, em relação ao seu trabalho de compositor, o que você gostaria de destacar? Como é esse trabalho no seu caso? Você é mais inspiração ou mais transpiração ou é um pouco de cada coisa? Então, essa é uma discussão acadêmica. Eu me sinto livre hoje para... Você falou assim, em Ampassant, que a coisa já vem pronta para você. Você é mais um instrumento daquilo ali, daquela... Você é mais inspiração, não é? Exato. Não, eu não vou dizer que sou mais, porque, por exemplo, eu vi que o Thomas Edison, na época do... Lá do Gramofone, aquelas épocas todas, ele defendia que era só transpiração, era 1% de inspiração e 99% de... Transpiração. Transpiração, né? Eu discordo dele totalmente. Eu acho que não existe... Quando você vai falar em arte e invenção, não é arte, tem que ter criatividade para você ter descoberto telefone, etc. Então, eu sou mais o Einstein, que falava que não existe ciência sem arte. Então, se você falar em arte, eu não acho que você possa definir percentual do que é mais, do que é menos. Até porque as pessoas são diferentes, vão ter processos criativos diferentes. É, é o meu processo criativo. Geralmente, eu já estive dormindo e já me acordou para fazer música. então, depois que eu faço uma música, eu começo a fazer, a melodia vem na minha cabeça e eu vou fazendo letra, etc. Depois eu trabalho muito, transpiro muito, vamos dizer assim, em cima daquilo que veio para mim. Você vê aquele comecinho, né? Não sei que... Eu só sei o seguinte, falando até para os músicos mais jovens aí, é preciso transpirar muito em cima do que você fez. Mas eu não acredito em arte que não venha inspirada. Isso é discurso. Eu já vi as pessoas falando, eu respeito. Meus professores... Tem professores meus que falam isso. Não, é tudo técnica, não sei o quê. Eu respeito o que eles falam. Cada um... Agora, eu acho que cada um tem um processo e isso tem que ser respeitado também. Exato. O cara pode falar para mim, ah, eu fiz isso aqui tecnicamente, sentei numa cadeira, botei um papel na minha frente, comecei a escrever a partitura, etc. E eu vou falar para ele, beleza. Mas eu não acredito que ele esteja escrevendo aquilo ali só da cabeça dele. Eu acredito que está vindo para ele. De uma outra... Essa é a minha crença, não é a crença dele. Eu acho que, quando você define percentual para um jeito de fazer as coisas ou outro jeito, você não está respeitando uma coisa chamada arte. A arte não te dá espaço. Apesar da música ter uma relação com a matemática enorme, ela não te dá espaço para definir percentual. Isso aí é a mesma coisa que você diz, esse cara é o melhor músico do mundo. Não é. É um dos melhores, não é? Essa coisa, essa avidez que o ser humano tem de definir quem é o melhor, quem é o número um. Então, eu acho que a arte não te dá esse direito. A arte é igual, ela é igualitária. Ela não trata ninguém com diferença. O homem trata. O homem, às vezes, é esnobre, porque ela toca jazz, toca para caramba, ele acha que ele é melhor que o pessoal do mundo. não é. Ele é cavalo da música. Você falou que já acordou para fazer música. Como é que foi isso? Acordei, então. Eu fiz uma trilha, só uma trilha de chato, você falou abrindo aí, e eu fiz muitas trilhas aqui. Tem uma peça que, Pinóquio e o Menino, minha amiga que agora se foi, a Vera Viana, teatróloga maravilhosa, e ela fez, ela escreveu a peça, Pinóquio e o Menino, que é a história do Pinóquio procurando sua consciência. A consciência dele é o grilo falante. Então, aí, essa peça foi feita em um intercâmbio entre Rio, São Paulo e Vitória. Veio do Rio o Rogério Frois e, de São Paulo, o Zé Dias. O Zé Dias tinha quatro mambembes na época, o melhor cenógrafo do Brasil, um dos melhores cenógrafos do Brasil. Então, os caras vieram para cá e juntou com a gente aqui, com os atores, veio o Iluminador do Rio também, e a gente montou essa peça. E eu estava ali, porque a Vera é minha amiga, e o Frois, que virou o diretor da peça, que virou meu amigo também, ele viu a capa do meu disco O Voo das Tartarugas, que é uma capa bem bonita, uma ilustração bem bonita, e ele falou, esse cara que vai fazer a música, olha isso aí e tal. Só olhando a capa. Mas a Vera já tinha me convidado. Eu fiz a música, e quando estava terminando, as músicas estavam ótimas, música infantil, vou chamar de música para criança, porque música infantil é música boba. Então, quando acabou tudo, o Ross Frost estava todo animado, nossa, está ótima a música. Aí eu falei para ele, não, mas eu preciso fazer uma música tema para a peça. Não, não preciso não. Falei, tudo bem, isso eu não consegui, mas me deixe fazer. Faltavam três dias para começar os ensaios, eu não tinha feito. e eu estava apavorado, porque eu queria fazer. aí, bom, morava aqui em Jardim da Penha, na época. Isso foi em noventa e pouco. Aí eu fui dormir, falei, ah, vou dormir. Só que eu estava dormindo umas três horas da manhã, a música veio da minha cabeça. E naquela época, não era igual hoje, que você tem um celular que você grava tudo, não é? Tinha maior dificuldade, não é? Era muito difícil. Eu tinha uns gravadorzinhos, porque eu faço, eu sou ginglista também, eu faço ginglista, então eu ficava com, eu ganhei um gravadorzinho do meu saudoso amigo, Cláudio Rosa. E essa música me acordou. Pelo visto que você está falando já era um gravador digital, não é? Não, era um negocinho. Era aquele aí com o... É, esse aí. Ele tinha um chip, não sei o que era. Ah, um digital. Já era uma moderninha. Um digital. É. Aí, bom, fui dormir, ela me acordou três horas, fui para a cozinha, sentei, todo mundo dormindo, e eu escrevi um pedaço, falei assim, bom, agora que eu gravei, e gravei um pedaço da melodia, falei, bom, agora que eu gravei esse pedaço aqui, eu vou dormir, porque de manhã, por esse pedaço, eu faço a música toda, né? E eu fui dormir, mas só que a segunda parte me acordou, eu levantei. Eu deitava, dez minutos, acionado, acordava de novo. Assim foi, o dia amanheceu, eu fiz a música toda, ela ficou pronta de manhã, que é a música do Pinóquio Menino. Então, para você ver que a gente não tem vontade, né? Acho que a música acorda a gente para fazer. E tem vários exemplos, eu estou te dando um exemplo mais evidente, porque isso foi... Pinóquio Menino, tem como dar uma palhinha para a gente, né? Ser alguém, ser alguém, a procura de um grilo falante, é buscar, perguntar, conquistar, e seguir adiante, no mundo dos números, diminuímos, quando devemos somar, melhor dividirmos, com nossos irmãos, só assim vamos multiplicar. No mundo da mídia, pensando, compramos, no mundo da mídia, vendemos, compramos, vendemos, e logo na frente perdemos, a opinião e a vontade de ser. Pinóquio, que bom te conhecer, Pinóquio, aprender com você, bom é viver em paz, sermos todos iguais, Pinóquio, ser humano é o que conta mais. Maravilha. Você tem uma pegada, ou é isso aí? Parece que é um trabalho para crianças, você tem essa pegada, ou tem vontade de fazer o trabalho voltado para crianças? Eu fiz muito, eu fiz uma trilha sonora de um filme, chamado Os Três Palhaços e Meninos, a primeira trilha sonora que fiz de filme, eu já tinha feito no Rio para peça, foi para criança, todas as peças que fiz foram infantis, foram peças de criança, aqui foram várias, aqui foi Festival da Insetolândia, o Bundo da Poluição, Pinóquio, o Menino, Os Três Palhaços e Meninos foi do filme, então sempre fiz coisa para infantil. Eu tenho várias músicas para teatro, para criança. Tem alguma que você gostaria de dar uma palhinha? Vou falar do Pum da Poluição, que era do Milton Henrique, que é um grande amigo, um cartunista maravilhoso, já morreu, e um cara que me deu muitas oportunidades aqui, para fazer, que era... A história de uma menina, na peça, na época, quando eu cheguei aqui, em 83, a Anjinha Boaz, que fazia a menina, ela estava sem música, ela me pediu uma música para a menina, aí eu fiz essa música aqui, que a menina ia se mudar, mas a criança, quando os adultos se mudam, o pai e a mãe, ela não tem vontade, ela tem que ir, então é como se fosse isso aqui, é uma coisa assim, os pais não devem gostar muito não. Janela, janelinha, porta, campainha, Minha casa é uma gracinha, ela é muito legal, como é grande o meu quintal, oi, pula amarelinha, roda cirandinha, brincadeira de casinha, cabra cega pique, esconde, vou mudar não sei pra onde, quem me dera eu soubesse, a ciência do inventor, pra não inventar as bombas, só sementes de amor, vou fazer uma magia, vinda do país de hoje, que ensine aos adultos, a não decidirem por nós. Papel, você tem nove audos gravados, você não podia dar uma entrevista aqui? Tem dez já agora. Tem dez, né? E estão fazendo mais uma agora. Até por uma obrigação, por uma história tão grandiosa, aqui pro pessoal do nosso podcast, quero falar aqui, pelo menos o que eu vi ali, na release que eu tive acesso aí do seu trabalho, é o grupo Fazenda Modelo, de 1976, o LP Terra Boa, o Compacto Simples, de 78, Carreira Solo, CBS, o Compacto Duplo, de 1981, Independente, o LP Liberado, de 1985, 3M, o Voo das Tartarugas, que você falou aí, da capa, é o Voo das Tartarugas, porque a gente acabou assinando com a Velas, que é gravadora do Ivalis, do Vitor Martins, e bacana, de 1994, Velas, Pinocchi e o Menino, de 1995, Trilha, Peça, Independente, Coletânea, de 2002, Independente, Fora do Eixo, de 2011, Independente, de 2012, Independente, deu um panorama, então assim, desses trabalhos, assim, o que você gostaria de estar destacando para a gente, assim, ou uma canção? Só completando, o Sebon Sá, que é um disco que eu gravei na França. Sebon Sá, não, está aqui. Está aí? Está aqui, esse de 2012, né? É, eu vou fazer para você, tem várias coisas que eu gosto, não posso te falar, a gente quando grava disco... Uma música é como se fosse uma filha, né? É. Gosta de todas, né? Não, é, eu gosto de todas, mas eu vou te falar, eu gosto mais de algumas do que de outras, claro. Tem umas preferidas. Tem umas minhas preferidas, né? Vou falar para você. E gravei agora um songbook, com 24 canções, que também é um trabalho, agora o físico, o CD físico, já não é mais, ele é mais descartável, então você está mandando direto para a plataforma, né? Perfeito. Certa forma, isso aí democratizou o meio, né? Democratizou, sim. Vamos lá. Tem essa música que eu gravei no liberal. Não a renda, né? Mas o meio de divulgação democratizou, mas a renda continua a concentrar. É. Vou fazer por trechos, para a gente poder contar um pouco dessa história. Então, fazendo a modelo que você falou, eu gravei em 76. E tinha essa música aqui. Lá para a banda da Ribeira, ao redor do Riachão, tem muita coisa formosa, é pra lá demais que bom. Pica-pau, João de Barro, Alipi, Alicrim, Pomba Rola, Gavião, Bico de Lacre, Passo Preto, Bleja Flor. Lá vem Maria, filharada andando atrás, Tia Anitta, Quinta Boia, Para os caboclos do roçado. São cinco horas, tá na hora de acordar, trago o gado lá da roça, no curral vou ordenar. Só um trechinho. E hoje a Ordenha, esse disco era todo de música regional, essa é uma composição minha, do Beto Prado, era toda composições nossas, mas a gente gostava muito de música mineira, de música sertaneja, de caipira, de raiz, e de música nordestina muito. Então tem até uma homenagem ao Luiz Gonzaga e tal no disco. Esse foi o primeiro que eu fiz. Depois eu fiz um compacto simples, aí eu não vou citar, que é o... Tinha duas músicas, TNT e o Chalé. O Chalé é uma das primeiras músicas que eu fiz. E quem gravou com a gente, a base era o Roupa Nova, a galera do Roupa Nova gravou com a gente. Naquela época era os fãs. Estavam recém virando, né? Quando eles viraram, eu fui na casa do Nando, ele me mostrou as coisas todas. E depois eu vim para a Vitória, né? Gravamos um compacto com o Porro do Sol, que é a música que me fez vir para cá. Então vou tocar para você aqui. Porro do Sol. Primeiro, pelo menos a primeira parte. Acordo O sol bate lá fora A vida não demora a me surpreender É hora da luta começar Antes entro num bar Tomo uma cachaça Faço uma fumaça E vou trabalhar Outra vez me enganar Sem poder reclamar Sem poder reclamar Sem me compreender Que é só pra conseguir O alimento Ração para o sustento Razão para viver Calo enquanto sinto Penso como poucos Moento todo o peso Falo, fico rouco Luto, escondo os fatos Eu me debato Mas se me delato E chamo ao miladrão Matam todo o herói Acatam a traição Mas eu digo Venha, mude De opinião Mas a noite é longa E junto nas alcovas Tramam pelos fracos Todo santo mês Para libertar os braços De todos vocês E eu durmo outra vez É isso É um trecho Outra parte Então Quero agradecer O pessoal Que está com a gente aqui O Zanildo Sabino Amigo nosso Gente boa Lula Moço Ele está falando Estou assistindo E o Vitor Dalmazo Meu amigo de faculdade Abração Charles Papper Charles Papper É o que eu falei Vamos ver aqui no inglês Charles Papper Então ele está mandando aqui Um abração Valeu Meu parceiro Bacana Isso aí Papel Então assim A gente sempre pede aqui Uma indicação De uma obra cultural Tá Pode ser um músico Uma música Uma banda Pode ser um poeta Pode ser um poema Pode ser um filme Pode ser Nossa, tem muita coisa Para indicar aqui Vou indicar várias Fica à vontade Pode ser uma Mais de uma série Uma peça de teatro Fica à vontade Aqui a nossa indicação É Pode ser uma escultura Uma pintura Fica à vontade Bom, você que é poeta Você sabe disso O pessoal mais novo As pessoas têm lido pouco Ler Todo mundo está lendo Aliás Porque na internet Nas redes sociais O pessoal lê o tempo todo Mas é um outro tipo de leitura Vamos falar de técnica E de arte ao mesmo tempo Que ela Agrega valor Ao que você escreve Que é a leitura De poesia Principalmente Para quem faz música Eu li muito Murilo Mendes O Cassiano Ricardo A gente fazia sarau O meu parceiro O Paulo Jorge Que era parceiro Dessa música que eu toquei E a gente lia Muitos livros De todos esses poesias Vinícius Toda a galera que faz Que escreve Drummond Enfim Muita gente Fica citando Citar a noite toda Adoro poesia Adoro os poetas todos Que eu acho importante Para ler Então vou indicar Uma obra também Da literatura 100 anos de solidão Do clássico Gabriel Garcia Mar Isso Cerno de Solidão É uma obra muito legal Fantástico Isso para as pessoas lerem E para elas terem Mais condição de escrever Porque a leitura Ela inspira Isso tudo fala Na parte de leitura A arte plástica Tem Noite Estrelada Por exemplo Que é uma coisa intrigante Do Van Gogh É uma coisa intrigante Tem vários outros quadros Maravilhosos Para você ler Tem muita coisa E filme tem vários Deus usa lá É a Marcord Do Fellini Os filmes novos Vários Ótimos filmes Eu não sou um cara Eu vejo filme direto Eu vejo mais filme Do que música Por exemplo Fiquei fazendo música Eu vejo muito filme Eu gosto demais Aliás na faculdade Que eu estou fazendo Que eu te falei Estou fazendo o UFSS aqui Perfeito A gente faz muita coisa O meu curso é De composição Com foco em trilha musical Essas coisas Filha para filme Para mim é uma beleza isso Então eu vejo muito filme E hoje Inclusive eu escuto Mais a música do filme Do que eu escutava A Sétima Archa A chamada É a Sétima Archa Muito filme legal Muito filme bom Tem um filme Que eu estou vendo agora Entre Mulheres Muito legal Que concorreu ao Oscar Agora Eu comecei a ver Acho o filme lindo Incrível É um filme Baseado em fatos reais De uma aldeia Muito religiosa Mulheres muito religiosas E os homens Anestesiavam as mulheres E estupravam as mulheres De madrugada A força Então É o questionamento É o que elas vão fazer Aí descobrem tudo O que elas vão fazer Com esses caras Então tem as mais tradicionais Que dizem Não, temos que perdoá-los Porque a gente vai para o céu Se a gente perdoar E as mais novas Mais jovens Não querem Então isso vira uma reflexão Vira um debate Eu achei muito interessante Eu estou só no começo Eu comecei a ver Eu não tive tempo de ver tudo Conselho de justiça As mais jovens Essa coisa mais Do confronto mesmo Então é um debate Interessantíssimo Com certeza E atual Papel, vou abrir Sei que você está com a agenda corrida Vou abrir para você fazer Suas considerações finais Você pode falar ou tocar Fica à vontade A casa é sua Eu vou falar e vou tocar Olha, hoje No Teatro Sônia Cabral Tem um show Da Luísa Molulo E da Caju Duas compositoras novas Maravilhosas Trabalho de altíssima qualidade Com vários músicos participantes Não vou falar todo mundo Se não vou me perder aqui Enfim E eu vou estar lá E vou estar junto Dirigindo junto com a rapaziada Uma direção coletiva A galera da UFSS vai Para dar embasamento Para esse show Som de qualidade O teatro é maravilhoso O Sônia Cabral Hoje é um teatro Que a gente prefere É muito confortável A acusca é ótima Perfeita Então vou estar lá hoje Sete e meia da noite Maravilhosas E, bom Eu queria agradecer muito a você A sua esposa Pelo carinho de vocês dois Comigo aqui E, bom Espero que lá na frente A gente faça mais Claro E um beijo para quem está em casa Para quem está vendo A galera que escreveu aí Zanildo Vitor Dalmaso E eu Vou fazer o seguinte Vou tocar uma música nova Porque Isso Tá bom? O que? Minha composição mais recente Chama Na Fazenda à Noite Obrigado, hein? Quando chega a noite Sem tamanho Pode ser que sim Pode ser que não Essa eu aprendi Que a coisa é sem explicação Pelo sim, pelo não Refazendo a epopeia E a constelação de ideias Pelo sim, pelo não Pelo sim, pelo não Pelo sim, pelo não Obrigado Muita coisa para mostrar Hoje Convidou Quer dar mais um Reforçar o convite Para hoje, hein? Hoje à noite No Sônia Cabral 7 e meia É Luísa Molulo E Caju Isso aí Eu vou estar lá Não percam Compareçam lá Então quero dar um beijo No coração de todos Até a próxima Fiquem aí com a nossa programação Nós temos vídeos diários Tchau, pessoal